Bom dia do primeiro derradeiro, é sete horas, né? Eu vou falar até oito horas, uma hora, porque a medida eu não vou entrar, porque minha bichinha tá meia doentada e nós vamos levar pra o médico Alexandre. Quer dizer que eu vou falar uma hora aqui pra eu não falar a medida. Quer dizer que tá tudo em paz, né? O mais, tudo em paz. E eu me enganei que eu pensei que eu tenho um bocado de paz aqui no grupo, mas felizmente que eu não tenho não, que ontem eu não recebi um presente de ninguém. Quero deixar um recado escrito aqui pra Daniel Miguel, que ele lava a boca dele com sal pra deixar de falar de mim. Que isso pra mim é um safado, um sem vergonha disso. Bom dia a todos. Uma hora eu tô falando, bicho, não tem quem aguente não. Tu é doido. Ah, pois vai ser, meu filho. Que a medida eu não vou entrar não e eu não tô fazendo nada agora. Eu vou falar até oito horas. Vai ser uma hora de intervalo. De intervalo o cabo escutando eu. Não é assim não, Chico, que você entrar e dizer isso e ser o que você quiser. Não é assim não, rapaz. E como é, subterno, como é? Você não disse que quando eu fosse um canto eu avisasse que eu ia pagar? Aí eu vou pagar. Eu não gosto de pagar tanto devem não. O pago logo é adiantado. Ele diz que eu sou mole mesmo, rapaz. Eu vou sair agora de nove horas. Só vou chegar umas duas da tarde. Aí eu tô pagando o atrasado. Aí eu tô adiantando o atrasado. Aí eu sei lá o que eu tô adiantando. Eu tô pagando aí que eu vou. Que eu vou andar aí com a menina. Aí eu, doze horas eu tô aqui. Tu foi um palhaço. Não pai, palhaço. Palhaço eu sei que tu... Aí eu sei que tu é mesmo. Homem, vai procurar lavar de roupa que tu ganha mais, homem. Homem safado é tu, Daniel Miguel. Eu não via pra você falando de eu. Dizendo que eu tava dormindo não sei o que. Rapaz, seja homem. Que homem é você? Você é um homem sem moral, viu, cabra, velho? Sem moral pra nada. Palácio é você, Daniel Miguel. Agora você não é palácio, é um palácio. Você peleja pra desmoralizar eu, mas você morre e não desmoraliza. Nem você, nem ninguém. E aí, meu priminho, você quer alguma coisa aí? Alguma segurança ao seu lado? Pode falar aí que eu... Quando você for, vou mandar dois guardas ao seu redor. Bom dia, meu irmão. Olha, o cara que entra firme no grupo é que nem eu e esse cara aí. Você também é um homem, meu irmão. Mas você sabe que eu sou um homem e ontem eu tava sendo dia dos pais. Ninguém falou comigo. Isso é feio. Eu me enganei com todos vocês. Eu quero dizer que me enganei com todos vocês. Por que eu me enganei? Por que eu me enganei? Porque eu pensei que eu tenho um bocado de pai aqui. Mas não tenho nenhum. Pai foi o que Deus levou meu. Se meu pai fosse vivo, ontem eu tinha passado dia mais dele. Ele tava do meu lado toda hora. E vocês nem ligaram pra mim, ligou. Quero dizer a você que você... Por onde você andar, você manda o príncipe, viu? É pra mandar o príncipe onde você tá andando. É, sr. Tenente, eu não vou mandar príncipe de jeito nenhum. Que eu acho que nem telefone eu vou levar. Porque não adianta levar aqui, eu não tenho crédito. Só se botar crédito no meu telefone, aí eu levo. Porque só tem internet, não tenho crédito. Aí eu vou levar o telefone pra quê? Só pra servir de tumulto no meu bolso. E eu não tô pagando o horário não, sr. Bosta. Eu não já vou trabalhar até oito horas pra pagar a meia hora da medida, não. Mas eu não digo que eu sou mole mesmo. Talvez eu passe até oito e meia pra pagar até a de noite. Rapaz, o subterrâneo da corte, eu vou dizer uma coisa. Esse cabra ou ele não entende de nada ou ele quer fazer de eu um escavo. Porque eu acho que ele quer fazer de eu um escavo. Rapaz, eu não tô pagando a hora da medida, rapaz. Eu posso andar até pelo inferno. Tem que ser besta, rapaz. O cabra deve ser homem. Nesse jeito aí é humilação, é uma humilação em grande. Eu já tô sendo em cavo, escavo mesmo. A partir de hoje você tá monitorado e você vai fazer tudo o que Alex ia mandar. Eu tô maneturado? Subterrâneo da corte, eu acho mais melhor eu morrer do que ser maneturado. Eu não fiz nada com ninguém. E eu não tô devendo a Alex, não. Ele vai pro inferno, essa leca amarguiçoada. Eu tô devendo essa cacho, essa rapariga. Você não tem colete balístico? Eu não preciso, não, subterrâneo da corte. Eu não preciso de colete balístico, não. Porque eu já tô doido pra trocar tiro mesmo, sem colete. Então eu quero que uma bala arranca metade do meu coração pra ver se eu vivo mais um dia. Que ele tá crescido e o pedaço que ele tá crescido, eu quero que ele voe na bala. Não, Chico, mas nós acabamos com esse povo na bala e na faca. Eu não posso abandonar meu fim, não, meu fim. Você é doido e vai abandonar você numa hora dessa? Não, Daniel Miguel, o homem tem que ser amigo na hora da precisão, na hora da refeição. E você é um homem, Daniel Miguel. Eu tô junto e misturado com você. Até na hora da bosta, até na hora da merda. Viu, o pessoal já tá começando a chegar. Eu já tomava banho aqui pra subir também, porque a minha presença lá é dispensável. Suba, Chico da Pixalinha. Suba. Mas quando você subir, você fala com sua família. Você sobe, mas não desce. Fala da puta. Suba, Chico da Pixalinha. Pra ver se você desce. Fala da puta. Chico Galeno, dê uma olhadinha aí, Chico Galeno. Se esse povo estiver aí, eu chego já aí com as armas. Pra não acabar, não, agora não vamos acabar na bala com esse povo. Mas ninguém vai tirar você de dentro da sua casa, não. Daniel Miguel, não entra, não, é muita coisa. Não entra, não. Eu tô achando você tão fraco pra enfrentar o que eu tô enfrentando. É muita gente contra ele, Daniel Miguel. É mais de 800 pessoas. Fala da puta. Olha, Daniel Miguel, eu não vou olhar de jeito nenhum. Agora, se bater no portão, homem, eu vou dizer uma coisa. Eu vi bosta aqui dentro mesmo. Aqui dentro do Alpeno eu viro merda. Eu quero convidar aqui as pessoas que são a favor de Chico Galeno pra não fazer uma barra assinada. E Chico Galeno não vai sair da casa dele, não. Vai ficar na casa dele. Você é doido, Daniel Miguel. Eu morro e não abandono o que é meu. Daniel Miguel, eu comprei, paguei. Não vivo ofendendo a ninguém. Vivo deitado na minha rede. Um vizinho meu, se tiver raiva de eu, é muito pouco. Porque, olha, o que eu faço é me defender das unhas do horror de gavião que quer me explodir. É o que eu faço. Eu não perturbo ninguém. Vivo independente dos outros. Eu vivo do caminho. Eu vivo trabalhando pessoalmente. E eu vivo ganhando meu dinheiro. Chico da Piscaria pode mandar aí pelo e-mail pra mim, pela internet, que eu assino também o vacinado pra ele sair do bota da EMA, viu? Chico da Piscaria, bom dia, meu irmão. Não, a gente tem que, vocês tem que todos os do grupo virem pra nós fazer. Quando ele sair, botar ele pra fora, nós vamos fazer a festa lá na casa dele. Que tá só nós. Ó, Chico da Piscaria, se eu abrir meu portão e tiver essas pessoas aí no pé do meu portão, cê pode ter certeza que vai dar merda. Vai dar bosta. Eu vou buscar essa relação, Chico da Piscaria, pra botar aqui no grupo. Vou botar aqui no grupo, essa relação dos caras. De quem que é ele fora do alto da EMA. E é pra sair mesmo. Busca isso, treinando a costa. Busca a relação e bota no grupo. Bota aí de cabeça pra baixo. Pode entrar na desmantelha mais ligeiro. Eu primeiro, pode começar a comer bosta, porque eu vi a lista que tudo tá fazendo aí. A baixa assinada é grande, viu? Tudo é quem tá com a baixa assinada. Pode pedir aí que ele mostre o papel. Manda pelo fax, que é mais ligeiro, chica da Piscaria. Manda pelo fax. Pelo fax que é mais ligeiro, pra ele assinar. Agora, Sargento Cunha, difícil não é você assinar, eu saio daqui. Aí vem também. Pode até ser vira a bosta, mas ele não pede esse portão rei. E já pensou? Só com esse bodejo, o Zizinho incomoda e o dia que for o encontro de paredão aí. Aí Deus me livre. Aí ele morre. Aí o Zizinho mata ele. Só com esse bodejo o quê, Sargento Cruz? Sargento Cruz, se o cara botar um encontro de paredão no ar dessa ema, bota pra passar por cima dele. Porque se não botar, dá errado. Mas eu não digo que eu sou mole mesmo, rapaz. Eu morando do que é meu, comprei, paguei. Aí um vizinho meu botava pra fora, por quê? Porque eu tô fazendo minha defesa? Porque eu tô me livrando das unhas do rebanho de gavião? Que eu tô vendo aí a mão do gavião atrás de pegar o pinto. Mas o pinto não é fácil do gavião engolir ele, não. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho do gavião subir ele com as unhas e espatifar ele no olho do juazeiro. Não, não é só uma pessoa, não. É 800 pessoas. Já vi ali, você tem 800 pessoas, 800 moradores do Aldaima. Se você quiser, eu levo tudo e ir pro pé do seu portão. As 800 pessoas. Se você quiser, eu vou convocar tudo e levar aí pro pé do seu portão. É 800 pessoas. Aguento o tombo aí. Eu quero dizer, Sintapixaria, se há 800 pessoas, é por causa de você. Você que fez essa machacinada. Pode ser mil, Chico, mas eu não sabe do que é meu por abadono. Eu morro dentro do que é meu, mas não sabe por abadono pra você ver que eu sou homem. Você tá pensando em você falar que há 800 pessoas que abrem o tal pra fora, eu vou me abandonar? Eu morro, eu viro bosta, homem.